E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou fazer o review do canivete Phantom da Invictus. Então pessoal, esse canivete é um canivete em aço inox 420. Ele tem um comprimento de lâmina de 8 cm e um comprimento total de 20 cm. E uma lâmina com 2.5 mm de largura. Ele tem a ponta Tantor, que imita as adagas japonesas, com um falso fio em cima, que facilita bastante a perfuração. Ele tem o cabo de alumínio com a gravura de camuflado digital. Ele tem a abertura assistida por mola. Então ele pode ser aberto tanto pela traseira, na traseira dele, certo? Quanto pelo botão no lateral da lâmina. Ele tem a trava Line Lock, que ajuda no travamento da lâmina. Ele também possui um corta-cinto, bem afiado no corpo dele. E também um quebra-vidro na ponta. Ajudando tanto em quebra-vidro, quanto também, às vezes, numa possível estocada. Ele tem um grip muito bom, encaixa bem na mão, tanto assim ou na posição invertida. Ele tem os locais de dedo muito bons, onde você pode segurar ele com mais força. Ele tem um clipe de fixação. Ele tem um fio muito bom, que retém bastante o corte dele, tá bom? Então, gente, esse foi o review do Canivete Phantom. Eu estava aguardando eu usar ele mais tempo. Eu estou com cerca de um ano e meio com ele. Por isso que ele está bem riscado e a lâmina está bem gasta. Então, foi em cima das minhas considerações que eu quis fazer esse review. É um canivete muito bom, que supre tanto a nossa parte de defesa, quanto a parte de necessidade de área mesmo, de corte, entendeu? Então, aconselho bastante esse canivete. E, além de ser muito leve, tá bom? Agradeço a presença de vocês nesse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta esse vídeo. Para dar a força para o nosso canal, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.